Olá galera do Big Brother, eu sou o Marcelo, meus amigos são de Sputnik, sou mineiro Dilma Levade, ultimamente estou morando aqui no Rio de Janeiro, morado em São Terezo, meu namorado, nós vivemos aqui em Paguapimirim, é um lugar muito legal que eu gostaria de mostrar para vocês, eu moro aqui no meio da Mata Atlântica, um sítio muito maneiro, se eu ganhasse o Big Brother, parte da grana que eu fosse ganhar, eu iria usar para poder fazer a proteção ambiental desse paraíso aqui, nós estamos cercados aqui próximo ao Vale do Gorda, é uma área onde mora o Macaco Monocambueiro, o Monocambueiro é um dos maiores primatos da América, é um animal que está em chichão, e aqui é o destaque dele, as montanhas é onde você pode ver, e aqui é muito legal, muita natureza, muita paz, muita água, fica nascente, tudo de bom. Essa aqui é a nossa orquinha, essa aqui é a nossa orquinha, uma mãozinha, uma garanteira, uma aiguinha ali, lá em mim a gente chama de mandioca, essa aqui é o que você pode chamar de alquim, e aqui é a nossa orquinha, eu gosto muito dela, eu gosto muito do aranha, do sozal, vamos ver ele aqui, olha aqui, eu mostro que você, deixa a nossa portuguesinha, vamos cá, mostra a portuguesinha, O nosso ladinho, que ainda não está pronto, estou fazendo ainda, a dificuldade está nesse lado, a dureza. E aqui é a nossa casa aqui em alto. E agora eu vou mostrar para vocês a parte mais legal, que é a da casa. Isso é uma área que tem que se preservar. Aqui no site, o mais legal é o seguinte, você pega a escadinha, tem um ninho de beijatrô ali, o grande barato de você estar morando aqui no meio da matatrona, o poder está ajudando para preservar isso aqui. Então, ambições da gente é transformar essa área todo dia em uma área de preservação ambiental, onde a gente pode estar flexibilizando o meio ambiente, harmonia comum. E é isso aí galera, se fosse com o Big Brother eu ia fazer isso, entendeu? Eu ia estar lá, participando, para poder transformar isso aqui num sonho, transformar em uma área de preservação ambiental, que está passando para a galera essa mensagem de paz, de amor, que devemos preservar e cuidar melhor para a nossa natureza e nossos recursos naturais. É isso aí, valeu, muita paz. Tchau, tchau.